Música Sabe o que eu acho surpreendente? É que esse cara quis achar a bola da vez Chegou contra o pleca nesse mic e falou que eu não sou nada desde 2016 Mas nessa que você caiu Rima do você vazio 2017 eu tava em 2020 Passei que você nem viu Mas do mesmo jeito é como MC de 2020 Eu te ganhei, pode falar que eu tô em 2021 É isso que eu faço Mas do mesmo jeito você sabe que não aguenta Você sabe contra quem você tá batalhando Eu sou avançado mas represento os anos 90 Os anos 90 Sua rima não é MacTube Sou anos 90 se é 2000 E YouTube Para like que você nunca rima Intervista do pleca já te assassina Volta o beat que eu já dropo na bala Quero ver mesmo se você tem rima Mas do mesmo jeito você se fode Junta você Rafa Mororeira E paga os direitos autorais do Freud Porra irmão É isso que eu aviso Bob me chamaram pra batalha de improviso Ele falou de Freud mas não é auto sustentável Veio cheio de decorada Putz mano que apresentação lamentável Sabe que agora você nunca rima né Menor é claro que você se esconde Você é Freud de MC não ganha Você é Freud de leque Seu talento donde Mas do mesmo jeito você sabe Que o 90 vai chegar na resposta No começo você ficou me girando Me explica porque agora você tá girando as cota Porra tá ligado Que o bagulho aqui te consome Só porque você tá perdendo Bota a cara e morre que nem homem Eu não virei as costas sabe Então não se esqueça Eu te carei na sua casa Você acha que aqui São Paulo na sua frente Pra você eu vou baixar a cabeça A sequinha não é o cuzão Sai moleque sai de mim Isso é rima do meu irmão Você vai perder pra mim Ei mas do mesmo jeito tá ligado Que o bagulhador tem o que te espanar Fala que você tá vencendo a batalha Não te faz ganhar Mas do mesmo jeito você sabe Que o 90 vai acabando com você E a verdade ele compôs Você tá perdendo no ES em São Paulo Com essa desculpa Surra parte 2 Barulho Fazendo minha rima Agora eu causo intriga Falou que eu sou forte Essas rimas mais caídas que a minha barriga Então agora eu vou chegando Correndo meu tudo Agora eu vou improvisando Por isso você pede Agora no momento Já que você tem barriga E o intestino é grosso O seu rap é só incremento Mas agora eu não me iludo O seu rap é excremento Mas não serve nem pra adubo Então agora você só vem de corpo torto É excremento Você nasceu no esgoto Então agora não se esquece Não paga o pau é pra lixo O teu nunca vai levar essa besta E você nunca vai chegar no meu nível incrível Por isso eu passo a rima e você não cair Na linguagem do rap eu sou fluente Não tem coca na geladeira Mas tem rima na minha mente Sacou? A briga na parada Você sabe que eu jogo E eu não tô mancada Você falou que eu Nasci lá no esgoto Calma porque agora você deu o papo solto Sabe por que meu mano? Aqui eu sou ligeiro Eu nasci no esgoto Me apresenta e eu sou rato de poeiro Calma que eu tô sentindo Eu tô lendo muito doido Meu rap Fala que te irrita Pago junto a doido Lendo e pro terceiro Sabe por que meu mano? Aqui cê é fuleiro Então fica quieto e ouve enquanto eu rimo Porque quando esse gordo pega o mic Eu me desanimo Não, não deixa a vibe morrer E quem esmente seu nome não é vibe Vai dar ruim pra você Então eu sigo no tom Tudo fazendo com o canado Pra esse cara não deu bom Vai dar ruim pra mim E na queda Vai dar ruim pra mim mesmo Eu me sujo em meia batalha Contra uma merda Vai dando mano Eu digo pra você Desculpa pra você Eu tinha um nome a manter Tinha um nome a manter Mas não falha MCX5 repetiu com mil vezes em uma batalha Então cê tem que aprender na hora certa Nascendo do cu Calma MCB Olha só MCX5 sem maldade Olha onde você pegou sua virgindade Vai dar ruim pra mim Ela só é molecote Não adianta comer mal Sem botar sensórios Fazendo a virgindade Sagittária ainda todos os anos Calma Aqui um virgem de quarenta anos Então cê tem que dar com medo Perde a virgindade da alma Eu tô fodendo com você Tem gente de quarenta anos Olha só o pução Eu sou virgineiro Com acidente escorpião Vai grande Você é verdadeira ideia Baculha muito louca Você não ganha nas ideias Com acidente escorpião De menino diferente Mas tá com a lua em câncer Mas cê deve tá doente Estupro é mais pesado Canção na levada Sagittário Calma a fã demais É só flechada Não é uma fria em câncer Olha só o lente de moino E você que tá com o som E categórico Vai grande o bando Olha só Então E venha mais na frente Cê não tem reflexão Ei Já que eu sou carioca Então tá fete meu mano Vou passar saindo da vitória Ainda vou sair sambando Meu nome é sério Na moral de tamba Johnny MC É rap É samba É funk É reggae É o que você quiser Pode ser qualquer ritmo Tá embaixo do meu pé Aí meu mano Volta pro berço Porque sué Estarei rápido Lutarei pro começo Ele fala que vai sambar Mas não é nova escola Diferente de quem samba Eu sinto cartola Essa é a ideia De quem conhece poesia Esse MC Que vive de hipocrisia Cuidado com a prepotência Seu vacilão O seu tapete Escorrendo É estrela pro chão Meu bagulho é sério Logo você cai Cê sabe né meu mano Não é conexão de wi-fi Cair Sempre vou cair Deixa eu te falar Cair é de fácil Difícil é me impedir de levantar Que é um bagulho muito sério Cartola do Kim Você é cartola Eu tenho o melhor time Cair Eu sempre vou cair Difícil é de quequeça Difícil mesmo pelo jeito Tá você rimar Sinceramente Caguejou em cima do beat Sinal de que você é um hobbit Nessa city Eu vou ter gaguejado Na moral Na moral Sou Johnny MC Que te caio no instrumental Tu 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 Pra perder pra beber com o Brasil Eu te ganho gaguejando Até com o tempo de Brasil Sou Johnny MC De novo no microfone Sou Alves MC Hoje eles esquecem teu nome Por isso que eu falo Cê perde a batalha Infelizmente é fraca e vai jogar sua toalha Não vão esquecer meu nome Aprenda Eu sou irmão E o Smith no cristalho Cusão Eu sou a lenda Cê é a lenda Só que não é nisso que eu me inspiro Infelizmente Se entregou pra um zonfilo É diferente Carrego minha cruz Pra quem envia a lenda Eu vou virar Jesus Vamos Ganho empobar E peço pra começar E pra você ver Eu não preciso Decorada pra tacar O que é freestyle Já dá pra perceber Então eu chego agora Trutão Só pra mim pisar em você Esse cara Eu tô ligado Que não faz mais rima Sinceramente Truta Você desanima Cê pode até falar Que eu tô de volta de novo Eu vim tomar o trono Sou a revolução do povo É desse jeito Cê tá ligado Que eu já chego no conceito Se é pra fazer rima Eu vou com os pés no peito Que eu sou Sujeito homem Quando com o microfone Já você não Tem carência de rima Cê passa fome Eu me alimento de conteúdo Por isso se rima For uma pancada Cada verso é um cascudo Chega na baile sinistra Geral, calma pra cima Quem quer ver o baile E pegar fogo Assim ó Tipo assim Satisfação Mas com respeito Salvador Rima na hora É o tema Calma mano Então não tema Porque aqui é sem problema Antes de tomar o trono Amigo Você treina Até porque mano Foi o que eu disse Pega uma trena Em média E o tamanho Da sua porrice Até porque Você tá ligado Eu faço gris Então meu mano Pode pra que você Saia daqui Aí maluco Isso é banal Ganhou roubado Do Apolo de Jong É uma vergonha Pro final Coroa Mas tudo bem Vai ser cobrado Não leva pro coração Isso é só improvisado Até porque Você perde pro cante Antes de se tornar rei Torne-se príncipe antes Aí Suas rimas São de príncipe antes É por isso meu mano Que não é que elefante Mas tá tranquilo Eu sou underground Já bem que começou Pra não ser tão lenta Assim sua morte Nesse segundo round Tá lutado pra caralho Já deu pra perceber Só que ninguém grita pra você Porque eles não assistem O RedeTV Sinceramente eu chego Aqui no sapatinho Eu tô me perguntando Como que essa fama Chegou pra mim Sério É só você Que cuida da vida Dos outros 24 horas por dia No Face Pagando de escroto Sinceramente cuidando A vida de todo o povo O engraçado Que na batalha de trio Você babou meu ovo O trio era eu Eu, o 15 e o Guinho Porra 15 Ele arrastou Era melhor nós ter batalhado sozinho Aê A batalha tava pau a pau Aí ele veio E até travou no instrumental Sinceramente eu provo Que aqui você é um boçal E seu rap agora Mano Nunca é surreal Porra Procede Guinho Ai 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 Eu sou fofoqueiro né Eu sou fofoqueiro né Só por isso eu vou explanar merda Eu vou explanar 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 Você lembra daquele Runei Marueri Que tava eu e o Tito E outro vários MC Por isso que o Guinho te desmascara Você foi pegar a mina E a mina do Javara E deu logo um tapa na sua cara Você tava no sentido É aqui enquanto Eu vou explanar Seguindo a improvisada Eu vou explanar, seguindo a improvisada E pro Nunes também, cê tomou logo um socão na quadra Aê, na moral que eu te desmascara Pensei que era só prostituta que apanhava na cara Aê, cê tá entendendo parça Vai tomar no seu cu que aqui sua rima é farsa Cê falou de trio, a realidade eu te digo Nunca mais vai na porta da minha casa Pão no cu, pedi pra fazer trio comigo Eu vou fazendo meu freestyle e isso é tudo que me resta Falei até de natureza que me resta Eu vou fazendo aquilo que me resta É natureza, você entra em pânico na floresta Entra em pânico na floresta Mas agora eu digo qual que é que cê não vence Já que você gostar tanto de natureza Saia dessa batalha e faz cosplay de Vanessense Tipo assim, tipo assim Ela até falou de Vanessense Vem comigo mano que a minha rima arde É porque eu vou te matar nessa batalha Depois você fala Bring me to life Take me up this guy Take me up this guy Hey bring me to life Então up this guy Porque nessa batalha o seu freestyle apenas cai Mas agora eu digo Qual é que cê não vence Falei Vanessense Não entendeu o trance Ó, cê falou até de Sky Traduzindo mano até do inglês Isso é céu e você vai virar freguês Só que na batalha mano eu caso seu fim Cê não ganha nem com querubis Nem com serafins Por isso que eu faço o arranjo Que se foda o querubim Porque o Winnie te é arcanjo Do céu Cê não vai virar freguês É que a gente já até falou de rock Vem comigo mano que meu verso é cruel Na moral eu lembro até de... Não Corra É que a gente tava falando de rock Vem comigo mano que meu verso é cruel Eu até lembro o dia em ACDC Hoje eu te mando para High where the hell High where the hell Essa é a linha Agora eu vou dizer e completando no meu verso Quem foi que me falou que o Slash fez chapinha Se perdeu a cartola foi para outro universo Então acabou Barulho Então irmão Desculpa se eu for rude Mas quem é Backstreet Pois nunca vai ser Boys in the hood Entendeu como é que funciona De uma coisa eu sei Vou te batendo aqui no pique N-W-W-A Então vou te falar Falei de W-W-A Porque é o John na cena Pra te matar Entendeu como é que funciona O papo é sério Eu vou te batendo E eu não sou um rei mistério Eu posso ser até o Mr. M Porque pra desvendar o seu truque Na rima cê chega e treme Então vou te falar Irmão Ai não me julgue Cê que deve ser laranja mecânica Seus vestes são drugs Só manda decorada Por isso não anima Não é John Kastel Kastel é a marca do lápis Que você escreve suas rimas Morô É da poder de astel Só que agora você não fez O seu papel Ele falou Eu sou o John O mistério Não sabe fazer nascer rima Seu mistério Morô Por isso que não vai nascer É verso feito na hora Eu vou transparecer O cante na rima Não vai tomar um nestom Você perde Pois você não alcança o cante Nesse tom Morô Aqui você manda mal Sem nescar O cante é muito mais radical Morô Você não nem ataca no caminho Você é a vaca Então vaca tá coquinho Por que de mim você não ganha Meu mano Essa é em blefe Tomou uma surra E veio do TF Mas mesmo assim Cê tá ligado vagabundo Tomou um pau Mas ganha as palmas de todo mundo Você que rima o dobro Rima na batida Até porque cada batalha Que eu faço é minha vida Cê vai morrer E não fica estranho Difícil é eu errar Na pontaria Com um alvo desse tamanho Mas essa aqui é a parada Não erra na pontaria Barriga devolve a bala E que eu te digo Então você tem que ser eu Tipo gelatina A balista Cabe e se proceder Nossa É cinganotodo Você não é da VL Essa barriga aqui Cabe toda a bomboniere Inclusive Puta não se esqueça Barriga é caralho Se for tiro É na cabeça Cê não acerta Porque cê não desenvolve Tá achando que é Tira o povo Não tem headshot Sabe porquê? Cê não erra o alvo Até porque você é contraditório Não consegue rimar em palco Eu sou de quebrada Explico pros ilusão Se o papel é um mentiro Cê quer no pé ou na mão? Ae Cê não é de puta Você dá bala Veio comprar na loja Seu troco vai ser em bala Troco vai ser em bala Mas cê pode ficar firmão No pé ou na mão Cê não acertou meu coração Então você não tira Cê pode até falar Enquanto o sangue bombear Se o ilusão vem te matar No pé ou na mão Cê não acertou meu coração É porque aqui tem Três quilos de proteção Três quilos de proteção Com certeza aqui na rima Cê não sustenta É brindagem aqui nível 5 Cê quer aceitar um tiro no Zulu Tenta com a ponta 50 Cê tá ligado tio Que o topo, o krauk almeja Vai ser novamente Que eu vou bater na sua inveja Até porque Pra mim cê é fantoche Esse é o jone de SP Só que pra ele Todo mundo é um roloche Tá ligado? É esse o problema Eu vou seguir na fita E mando cê sabe Que não tem esquema Cê sabe ele tá caladinho Sabe da vida de todo mundo É o famoso Zé Pouquinho Tá ligado? Então o moleque tá fudido Eu vou nessa fita moleque Sem ficar perdido Não tô decorando não Sem drama Se eu quiser te vencer é fácil É só desativar o Face uma semana E aí você não vai bater nele pra rima Cê tá ligado? Tio Kekim Você desanima Eu dei trampo Na rede TV Meu amigo Mas deixei a TV fama demitida Pode ficar Tá ligado? A rima doia O que ilustra é só pra cê ver Sinceramente cê vai falar não pra cê ver Na revoltagem isso eu dou cal Só porque eu te brinquei de pala e gazeor Aê, tu te classificou Nem pra preliminares Nas duas que cê tentou Vem eu te eliminar Só pra cê entender Como faz camarada Vai tomar no seu cu Sozinha, mas nem preparada Fala o que eu decoro Você vai tropeçar A ironia de tudo Que cê te pedir pra começar Aê, só pra cê entender mano Vai vindo nessa pôrgada Tá pôrgando Aê, você não prova Para o que veio Não tava de carro uno Mas da marezinha Levou o bloqueio Cê tá entendendo E cê tava fazendo Pala o seu cu boizão Nem com decorada Cê vai ganhar de mim Eu vou seguir me defendendo Uou 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 Vamos que vamos Man Vem Vem Ei Você tá ligado Meu mano Agora eu voltei Já para Pity é do Dr. Dre Eu dou um trick Tinha na sua cara Ai Vai ver o meu mano Que eu vou te matar Sem gang Mas eu chego no este É louco Ai quem está Você tá ligado Meu mano Aqui a ideia é louca Olha o tamanho Cê guardou uma câmera na boca Ai já era Eu já me concentro Acho que sim Ela registra a sua falha por dentro Ai Vai ver o meu mano Você tá ligado Que eu nunca paro Sem pra você ter em cara Mas o seu verso não é caro A base na capa Mas eu vou acabar com você E cê tá ligado Meu mano Que eu não vou esquecer Ai meu mano Se a uns é a ruela Aqui só dá goela Você tá ligado É o Snoop Dogg Mas aqui sua postura é de cá Dela O Real Clor está aqui Ei O Real Clor está aqui Fica a mão pra cima Vem Seu país grito Eu te mato agora Aproveita Dá minha volta e vai embora Sabe que eu tô te batendo Na atitude de PNWA Eu sou pós-interrude Só que você se ilude Não é gangue Vou tirar o seu sangue E você vai entrar para os foods Essa que vai ser a parada Pode ir pra Meu mano Cê sabe que agora eu vou te matar Eu tô rimando Eu tô metido Estil 3 Agora eu vou falar pra você Só que o gant vai morrer Depois vai postar na internet Que apanhou pro estilo LC Que é bem mais pesado Você é um loser Eu sou tipo o Dr. Dre Aqui é só tipo cover Cê veio do RJ E eu vim de SP Quem é Rio Niterói Nunca vai ser o Rio de ET Minha rima é suja Sua mente também Deixa eu fazer rima Que agora eu mando game Cê me ganhou Naquela edição passada A fita mudou Minha rima é elevada Aê Eu não vou desmerecer Eu sempre perco pra mim mesmo Eu nunca vou perder pra você Aê Você é só um emo O nego drama é fraco Meu maior adversário É um memo Cê nem entendeu Demora na disputa Desculpa Por que te chamado de puta Eu errei pra caralho E de fase a gente passa Até porque puta cobra E ele tá de graça Falou de sinuca De Vasco Então se liga no papo Mando no improvisado Falou de sinuca Por que nego empurrar no teu buraco Se liga E toma que é resposta Tá tranquilo mano E mata uma proposta Você perdeu na batalha passada Mas tá tranquilo Agora você toma uma amassada Aê Rona moral no proceder Perdeu na batalha passada Eu acho que o vice aqui é você Aê Já viu o acorde Deixa eu te falar Se liga no meu papo Eu chego só pra improvisar Aê Deixa eu logo eu te falar É Corinthians Santos Ninguém posso pra você ganhar Otário Na rima você é um salaflário Matar tranquilo Vagabundo Você tá no armário Presta atenção Que no rap eu sou mito Cesar vai cair Igual a Roma Já caiu lá pro Egito Se é que cê entende Porque no rap eu agito Pesado moleque Não adianta Que eu sou mito Tá vendo como eu passo No comparto Seca braço Melhor cê sair da batalha E ir lá matar uns dois maços Pra ver se cê relaxa Depois dessa surra Porque cê só engrossa a voz Mas sua rima é burra Tá vendo Presta atenção Sem sequela É o Cesar É o Cesar É o cover do Predela Que porra Eu sou feliz Você não é o Predela Mas deve ter entupido o nariz Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aê Tranquilidade Cê sabe que a bala tá no pente Só natural Eu só entorpeço a sua mente Isso cê tem que ver Então cê pode ir pai Se prepara Depois na base Eu vim pra te mastigar Não é questão de engraçar a voz Ou a sua é fina Ah o problema não é meu Se a vozinha é de menina Eu soube as batidas E o Cesar vem agora E taca na sua ferida Vacilão Cê sabe que é favela É Kraut O barulho deu quebrando sua costela O barulho deu quebrando sua costela Cê sabe o parceiro que eu te jogo para o balão E isso daqui é a minha composição Eu falo Cesar 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 porque é autoafirmação É o oceano mesmo Você é o idiota Mas eu não sou pacífico E hoje eu te indico pra derrota Moro Presta atenção que é casência E vai tentar na hora também com eficiência Então fique pacífico mesmo e se concentra Me chame hoje e dê meu amor Tu tá salgado e cê não entra Então Cê tá ligado é um conselho Perdeu a rima Chama a mão E se abre o ar vermelho Meu tiozão, você nem me se quem der antes fosse Tá salgado pra nós ganhar porque cê tá loucão de doce Fechou? Esse é o dom Só que o Cante e o Salvador rimando É bom mas não é bombom Cê tá doidão de doce, sua mente é maluca Então tipo crioulo Tá bom ou quer mais açúcar? Oh! Só que cê sabe quem é cuzão Rimar da Goiá é muita informação É tipo crioulo, só que eu sou o Cante Então MPP é Cícero Na sua derrota é açúcar ou adoçante? Aê! Cê tá lá dentro Que tem papo torto Olha o seu plow É do marmoto É pra falar de adoçante na moral Pra mim você é o pedreiro Minha boca Construção é zero cal Aê! Cê tá ligado Nemo cê não minta Sua rima já tá fraca E sua pichação tá sem tinta Vou te bater no mano Tá ligado É rima assassina Falou de açúcar Cê especialista em branca fina Fechou? Aqui é sem ironia É que nós é assassina Sangue frio Zero caloria Oh! Nessa batida Quem é o filho Sou exemplo Cê não sabe nada da minha vida Até porque Esse é o tormento Eu prefiro açúcar A MECLIFORCE É o dobro do seu talento Tchau, tchau.